Rupa e ela Com o odre de água, um pão e um menino no deserto Esquecido por todos, sem rumo, com o futuro incerto Sem saber aonde vai chegar, onde vai viver Lá vai ela Já comeu todo o pão e a água do odre acabou A sua esperança como um rio seco se secou E pra piorar, o menino acorda e pede água Lá vai ela Procurando oases no meio do deserto Sem amigo, família, sem casa, sem homem, sem teto E ainda carregando um menino que já está fraco Pra morrer Mas de repente Quando já parecia que tudo estava perdido Lá no céu Deus escuta baixinho a voz do menino E faz no deserto jorra água Pra ele beber Não vai faltar Não vai perder Não vai desistir Não vai morrer E se tudo já estiver perdido Me chama que eu vou resolver Não vai parar Ninguém vai deter Não vai destruir Eu sou na tua vida Assim como esse deserto é O que eu tenho pra tua vida É tão grande Que é de perder de vista Quem busca recebe Quem procura a arte Quem bate na porta A porta se abre Quem está quase morto Lá dentro do poço Deus exalta E dá nome no Egito todo Você não tem mais forças Já está fraquinho Tem segredo com Deus Horas bem baixinho Mas Deus já escutou a tua oração E hoje Ele te visita No deserto com a provisão Passe o céu e a terra Mas eu sou fiel Sou o dono da terra Sou o dono do céu Vejo atentamente A tua opção Vou ao teu encontro Com a provisão Vou fazer de ti Uma grande nação Tenho grandes planos Pra tua geração Não vai ser deserto Que vai te parar Eu vou prover tudo Eu vou te abençoar Eu te escolhi E tu és meu E o que é meu Eu cuido E não deixo morrer Te levanto hoje Te exalto hoje Para o mundo ver Quem busca recebe Quem procura acha Quem bate na porta A porta se abre Quem está quase morto Lá dentro do poço Deus exalta e dá nome No Egito todo Você não tem mais força Já estás fraquinho Em segredo com Deus Ora bem baixinho Mas Deus já escutou a tua oração E hoje Ele te visita no deserto Com a provisão Te visita no deserto Com a provisão Ele te visita no deserto Com a provisão Pra ti Deus tem provisão Minha Em Apps Mud einfach Verão Pai Pedra Quer Mas